Comecei a assistir os vídeos, participei do curso que você deu anteriormente e foi maravilhoso. A sua didática me ajudou muito, as aulas me ajudaram muito, a interação com o pessoal e o cuidado que você teve de sempre estar atrás dos alunos. Como você mesmo fala, não é só mais um curso online. Tem esse contato, esse diferencial que faz toda a diferença. Não é só mais um aluno ali por trás da tela que vai assistir no momento que ele não tiver nada para fazer, mas sim ficar dando apoio, suporte, perguntando sobre o curso, mantendo essa interatividade no Facebook, no WhatsApp, em todas as plataformas. E queria te parabenizar também, porque eu estou gostando muito das aulas.